Senhor presidente, o tema que me traz à tribuna no dia de hoje é justamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, algo que impacta a todos nós, que sensibiliza o Brasil inteiro, o Brasil se mobiliza para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Eu, essa semana, visitei diversos municípios do estado de Rondônia, dialogando com as pessoas, conversando com prefeitos, com vereadores, com empresários, com pessoas de todas as classes, pessoas simples que estão lá se empenhando para, de alguma maneira, colaborar para aliviar a dor e o sofrimento de quem está no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo sem precedentes na história do Brasil. E é preciso a gente olhar para o que está acontecendo lá, e ao mesmo tempo em que se solidariza com quem está sofrendo, ao mesmo tempo em que cria condições para que a ajuda efetiva chegue lá, é preciso também enfrentar os desarranjos, os desacertos, os atropelos que estão sendo cometidos e que faz com que a dor, o sofrimento, piore ainda mais naquela região. As enchentes devastadoras deixaram mais de 395 mil cidadãos desalojados, espalhados por quase 400 cidades do Rio Grande do Sul. E a resposta do governo, embora volumosa em promessas, volumosa em discurso, tem sido apenas isso. Muito discurso, muito barulho, pouca efetividade. Onde está o Centro de Operações de Emergência, o COE? Onde está o COE? Até agora, apenas uma promessa de coordenar uma resposta efetiva às enchentes, mas, no entanto, o que nós estamos vendo são planos retóricos. Faltam ações efetivas e rápidas. Eu questiono, quem está coordenando, quem está chefiando o COE no Rio Grande do Sul? Quais os secretários que estão lá coordenando os trabalhos? Quais as estratégias adotadas pelo COE para socorrer o Rio Grande do Sul? Qual o plano de contingência preparado? Tem mais de 380 cidades impactadas pela água, debaixo d'água, literalmente. E qual a estrutura de suporte que o governo federal pôs lá na questão da saúde? Trezentos, mais de 380 cidades. Senhor presidente, lá estão aproximadamente 83 profissionais da Força Nacional do SUS, atuando em seis hospitais de campanha. Eu questiono, como esses recursos podem ser o suficiente quando confrontados com a realidade de centenas de milhares de desabrigados? Anunciaram kits de sobrevivência para 300 mil pessoas por 15 dias. E depois desse prazo? E os que ultrapassarem esse número, essa marca? A situação demanda uma mobilização muito mais significativa, muito mais séria por parte do governo. Eu repito, onde estão os reforços prometidos? Mais profissionais, mais hospitais de campanha, mais medicamentos, vacinas. Isso tudo é necessário, não é para depois, é para já, é para agora. Burocracias e lentidões processuais não são justificativas para a tardia, para o retardo, para o atraso na atuação do governo federal. Que agora começa a retórica da terceirização. Querem terceirizar aos prefeitos os problemas decorrentes da tragédia. Já estão procurando culpados. Ninguém aqui, e veja que a oposição tem sido muito cuidadosa nessa questão, porque é hora de somar os esforços. Não é hora de apontar culpados. Mas é preciso olhar para a realidade e verificar se o Estado brasileiro, se o governo federal está agindo na velocidade certa. No discurso, na retórica, nos diz que vai, está tudo certo. Mas o que efetivamente está chegando lá na ponta é muito pouco. Eu quero destacar aqui com muita alegria um trabalho que é digno de reconhecimento e elogio no Brasil e fora dele, o trabalho dos voluntários. Os milhares de voluntários dos quatro cantos do Brasil e de fora do Brasil, que lá estão médicos, enfermeiros, profissionais liberais, pessoas simples que abriram mão de suas empresas, de seus empregos, de seus trabalhos para ir ao Rio Grande do Sul para cumprir uma tarefa humanitária. A esses é preciso tirar o chapéu e reconhecer pelo seu esforço.